Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar com bicicleta velha, que é um sonho também comum para algumas pessoas, tá bom? Ao observar uma bicicleta velha em seu sonho, é preciso entender isso como uma espécie de aviso, algo provavelmente vai incomodá-lo no futuro, ou talvez já esteja incomodando e ocupando seus pensamentos, mesmo que discretamente. Não precisa ser necessariamente algo grandioso de importância inestimável, às vezes se trata apenas de algo simples, como uma tarefa esquecida ou algo que você vem querendo já fazer há muito tempo, algo que por menor que possa ser, acaba por se tornar um incômodo e precisa ser enfrentado se quiser ter paz de espírito. Então pessoal, sonhar com bicicleta velha não representa assim um sonho muito bom, entendeu? Eu também acredito que a bicicleta velha pode representar alguma coisa do seu passado, entendeu? Muitas vezes você quer consertar, entendeu? Alguma coisa que você fez passado pensando que poderia às vezes ser diferente hoje em dia, e também vem um sonho com uma bicicleta velha, tá bom pessoal? Uma bicicleta velha, a bicicleta também pode representar algo do nosso destino, a bicicleta velha pode representar alguma coisa do seu passado que está te incomodando, entendeu? Muitas vezes alguma coisa que você deixou de fazer, alguma coisa que você perdeu, isso pode estar trazendo hoje em dia algum tipo de incômodo pra você, tá bom? Fiquem todos com Deus pessoal, e até mais!